Levei o Alok Pocket pra conhecer a nova unidade do tradicionalíssimo em dia dele. A gente foi provar os novos sabores de donuts natalinos que vão lançar agora em dezembro. Chocotone e Rabanada. E dessa vez o pessoal nos chamou pra ver como é feita a produção. Fiquei até sabendo que eles recebem os donuts fresquinhos todos os dias. Quando eu vi isso, já fiquei com vontade de dar um mergulho nessa piscina de chocolate ao leite. Imagina ter uma dessa aí em casa. Esse é uma massa de chocotone com cobertura de chocolate ao leite. E o de Rabanada vai com cobertura de leite condensado, açúcar e canela. E pra comer, realizei o sonho da mulherada. Sentado no colo do Alok. Sabores novos aprovados, mas a gente não veio até aqui pra comer só isso, né rapaz? Na sequência, voltei pra cozinha pra ver se estavam fazendo tudo certinho. E mandamos um de cheesecake, torta de limão, negresco e moraninho. Não tem como, rapaziada. Aqui é um melhor que o outro, na moral. E não tem miséria de cobertura e muito menos recheio. Tá maluco? Comer é bom demais. Só fiquei na dúvida de qual foi o melhor. Chocotone, torta de limão ou cheesecake? Tudo junto saiu por R$86,00 e eu não preciso nem dizer que valeu muito a pena. E se você tiver a oportunidade, vale a pena ir na loja física, porque é uma experiência à parte. Agora compartilha o vídeo com quem vai comprar um desse pra você. E me segue pra ter a chance de estar no próximo review comigo.